Os quatro passos essenciais para que você possa investir em fundos de investimento. Quer saber quais são? Fique ligado que neste vídeo você vai aprender tudo isso. Este é o terceiro vídeo da série do fundo de investimento. Se você está chegando aqui agora e ainda não viu os dois primeiros, dê pausa neste conteúdo e volte para assistir os outros dois. Chegou aqui mas ainda não se inscreveu no canal? É hora de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Aqui é Anderson Gonçalves, o seu coach financeiro e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Chegamos ao fim desta série. Três vídeos que foi preparado muito especial para que você possa entender tudo sobre fundos de investimentos. E neste vídeo vai estar super muito especial porque eu preparei os quatro principais passos para que você possa investir de uma maneira segura, tranquila e conhecer sobre fundos de investimento. Quer saber quais são? Então vem comigo! Os quatro passos para avaliar um fundo de investimento. O primeiro passo é prazo do investimento e liquidez. E a pergunta que eu faço para você é quando que você vai precisar do seu dinheiro? Eu digo isso porque o prazo de investimento nos fundos pode ser com liquidez diária. Você pode investir hoje e pegar amanhã, por exemplo, e você tem fundos com liquidez e prazo de resgate mais longo. Então a primeira pergunta que você precisa responder é quando que você vai precisar do seu dinheiro para depois você escolher um fundo de acordo com este objetivo. O segundo ponto importante é a rentabilidade. E muitas perguntas que eu recebo em minhas palestras, treinamentos, até que mesmo em sessões de coach é Bom, qual que é? Eu quero saber qual que é a melhor rentabilidade. O que é uma boa rentabilidade? Comparado com o quê? Comparado com a poupança? Com o CDB? Com o SELIC? Com o Tesouro? etc. Então a rentabilidade precisa ser comparada com algum investimento que você já tenha ou vai depender também dos seus objetivos. E um bom indicador, um bom parâmetro usado em fundos é o CDI. Busque fundos de investimento que se aproximem de 100% do CDI ou em alguns períodos que ultrapasse o CDI. Cada vez vai ficar melhor. Terceiro passo importante é analisar o risco. A volatilidade, essa subida e descida. Quanto maior volátil for, quanto maior a oscilação, maior será o risco do fundo. Então é importante que você estude a reputação da gestora do fundo para que não tenha e você evite o calote dessa gestora. Então é importante buscar aí bons fundos. Os custos, fique atento porque estão em todos os investimentos. Só não está lá na poupança, né? Que também não é um investimento, assim, né? Digamos. Mas em fundos você precisa ter mais atenção. Por quê? Em fundos tem a taxa de administração e a taxa de performance. O que é essa taxa de performance? Se o seu fundo render mais do que ele está no regulamento, de acordo com o benchmark, que você vai ver daqui a pouco, ele passa a dar uma taxa de rentabilidade, de performance maior para o gestor. Então esses foram os quatro passos importantes, mas o vídeo ainda não acabou. Fique aqui comigo que agora eu vou te mostrar as vantagens e desvantagens do fundo de investimento. E vamos começar pelas vantagens. Uma das principais vantagens é a gestão profissional, uma vez que o acompanhamento é feito por um profissional especializado que dedica tempo integral à gestão dos recursos de forma mais eficiente e, em teoria, melhora a rentabilidade. O segundo ponto de vantagem é a diluição de riscos. Lembra que eu contei para você que investir em fundo é como se você estivesse adquirindo uma cota em um apartamento, aqueles custos, condomínio, etc? A mesma coisa aqui, quando tem muitas pessoas em um fundo, os custos operacionais e administrativos, eles são divididos entre todos os investidores que aplicam no fundo. Assim, todos os custos são diluídos. E o terceiro, alinhamento de interesses. Como o gestor do fundo vai ser remunerado por isso, pela taxa de administração e performance, então ele passa a ter mais interesse para buscar os melhores ativos. Não é o modelo perfeito, mas, comparando com o gerente do seu banco, pode ser que o gestor consiga dar um lucro maior. Afinal de contas, todos estão ganhando neste fundo. Diversificação. Então, por ter valores mínimos de entrada, geralmente baixo, os fundos permitem montar uma carteira bem diversificada, a partir do que nós chamamos de alocação de ativos em estratégias diversas, com diferentes níveis de risco e retorno, o que pode trazer para todos os cotistas uma rentabilidade maior. Mas, nem só de vantagens, vive um fundo. Então, vamos ver as desvantagens. E a primeira desvantagem é o custo. Atenção, esta estrutura operacional, existe a cobrança do que eu já falei, que é a taxa de administração. E ela pode ser muito alta em alguns fundos. Então, muito cuidado com a taxa de administração. Isso pode reduzir a sua rentabilidade ao extremo. Outro ponto que o fundo encontra de desvantagem, é a dificuldade de realocar os investimentos. Isso quer dizer que, quando o seu dinheiro volta para o fundo, alguém vende uma cota, isso traz muito trabalho. Então, será necessário o gestor tomar uma nova decisão. Isso vai causar desgaste, trabalho, custos, etc. Então, isso pode ser uma desvantagem. Uma outra desvantagem percebida também é o cadastro. Esse é um ponto que trava muitos investidores, porque os fundos possuem uma estrutura de controle rígida e são extremamente regulamentados. Apesar da gente ver isso como uma desvantagem, por outro lado, pode e significa, com certeza, segurança. E, por último, a falta de transparência. Mesmo com todos os esforços do regulador, o fundo ainda tem pouca transparência. Há informações disponíveis, por exemplo, no site da CVM, que é onde você deve buscar as maiores informações sobre os fundos de investimento. Recomendo fortemente que você entre nesse site e pesquise sobre aquele fundo de acordo com o seu perfil, mas, às vezes, não são tão claros e acessíveis para um investidor comum. Por isso, você fica sem saber exatamente onde está investindo. Mas, não se preocupe. Neste vídeo, fica comigo que eu vou te mostrar agora uma análise completa de um fundo que eu escolhi e você vai ter como base este fundo para que depois você escolha o seu fundo e faça esta mesma análise. Então, vamos lá, analisando um fundo de investimentos. Então, informações de um fundo. Eu escolhi o fundo de um banco tradicional. Também é um fundo que um cliente meu de coach escolheu para investir sem a minha assessoria. Mas, depois, nós mudamos de fundo também. E ele continuou com parte nesse fundo e comprou outros. Então, o que eu quero mostrar para esse fundo, para você, é o nome Bradesco FICFI RF pré-longo prazo 15. Puts, que nome, hein? Bom, legal. Vamos lá. É assim que você vai encontrar os nomes de fundos. Mas, lembra que eu mostrei para você no vídeo 2 ou vídeo 1, se não me engano. Volte lá, se você não viu nenhum dos dois, veja os dois. E falem sobre os fundos de curto prazo, médio prazo, etc. Esse é um fundo de longo prazo, mas é um fundo de renda fixa. RF significa renda fixa, que tem a característica de investir, no mínimo, 95% dos seus recursos em fundos que devem ser aplicadas em cotas de fundos de investimentos, de acordo com a legislação. Mas, olha aqui que legal. Logo depois, nesta lâmina, na hora que você baixar, você vai ver aí o tipo de risco. Então, é um fundo com risco baixo, ideal para aquelas pessoas que têm um perfil mais conservador. Rentabilidade acumulada. Esta tabelinha mostra a rentabilidade dos últimos quatro anos, inclusive o ano de 2017. Estou gravando este vídeo no mês de novembro, não, no mês de dezembro, mas esses dados são do mês de novembro de 2017. O que significa isso aí? Que no ano de 2016, acompanhem comigo, o fundo rendeu 21,95% e ele estava referenciado no benchmark que teve uma rentabilidade de 23%. Lá na frente, na terceira, quarta coluna, você vê percentual do benchmark. Nesta linha do ano de 2016, 93%. O que significa isso? Que o fundo atingiu 93% da meta. Já em 2017, o fundo rendeu apenas 11%, mas ele atingiu 92% do benchmark. Mas de quem nós estamos falando, então? Este benchmark é uma meta, é uma referência. E no caso deste fundo, ele está como referência o índice renda fixa M da Ambima. Então, é importante consultar o site da Ambima para ver esta carteira que está sendo montada pela Ambima. Observe nessa outra tabela à direita a rentabilidade do fundo acumulada nos últimos 12 meses. Você vai perceber que o fundo sofre alterações, oscilações. Novembro de 2016, 0,3%. Enquanto em julho de 2017, 2,2%. E você vai ver o percentual na última coluna, que é a meta. Ele nunca atingiu os 100% da meta, que é o indicador IRFM da Ambima. Mas é um bom fundo. Observe que nos últimos 12 meses, teve uma rentabilidade média de 16%. Então, é um fundo legal. Mas vamos ver mais possibilidades. Quando eu digo fundo legal, pessoal, para você é importante entender que você tem que comparar ele com outra coisa. Por exemplo, com a poupança, ou com o Tesouro Direto, com o SELIC, com outro CDB, para você ver qual é o melhor de acordo com o seu objetivo. Aspectos operacionais é uma outra parte que vem nesta lâmina. E eu chamo a atenção para a taxa de administração. Quanto menor for esta taxa, maior será a sua rentabilidade. Então, geralmente, a taxa mínima de administração é 0,9%. E a máxima estoura na casa dos 2,5% até 3%. Então, este fundo tem uma taxa de 0,9%. Quer dizer que de todo o dinheiro que está aí no PL médio dos últimos 12 meses, todo o dinheiro que tiver o patrimônio líquido do fundo, 0,9% é o que ganha o gestor para fazer a administração deste fundo. Não há taxa de performance. Então, se o fundo ultrapassar aquele 100% do benchmark, ele continua ganhando 0,9%. Em alguns fundos, é importante olhar a taxa de performance, porque se o fundo começar a ganhar mais, mais vai ganhar também o gestor. E dependendo da taxa de performance, você pode ficar na mesma e o fundo ganhar ali toda a rentabilidade que vai acima do benchmark. Uma outra coisa importante é a aplicação inicial. Neste caso, está iniciando com 15 mil reais. Então, se você já tem 15 mil reais, esse fundo pode estar aí no seu radar de investimentos. E aplicações adicionais, a partir de então, 100 reais. E o resgate mínimo também de 100 reais. E a permanência mínima do fundo, depois também passa a ser de 100 reais. Então, é um fundo administrado pelo Banco Bradesco, o gestor BRADTVM. Vamos agora para a composição da carteira. É muito importante você observar onde o fundo está investindo o seu dinheiro e fazer a seguinte pergunta. Por que eu não posso fazer este investimento sozinho? Ou porque eu não sei, ou porque eu tenho medo, ou porque eu não tenho tempo. Então, quando você coloca o dinheiro para ser investido em um fundo, lembre-se que é alguém fazendo o trabalho para você e é extremamente normal que esta pessoa, que este gestor, no caso aí o Bradesco, ganhe sobre este fundo. E neste caso, observe que a composição da carteira é 55% do seu dinheiro vai ser investido em outros. Lembra que eu falei que fica difícil a transparência? Exatamente neste momento aqui. Por que? Mais da metade do fundo está investido em outros e você não sabe onde são estes outros. Já 44% do investimento do patrimônio deste fundo é investido em títulos públicos. E isso você já sabe até investir, porque aqui no Excelência no Bolso tem para você. Se não, baixe o e-book que eu vou deixar na descrição deste vídeo com os 5 passos para você aprender a investir no Tesouro Direto. Então observe que este fundo é um fundo conservador que quase a metade dele é em títulos públicos e outros 55% em operações compromissadas. Então neste caso fizemos aí a análise deste fundo e tem uma parte extremamente importante. Você vê aí de pontilhado é o índice que o fundo está perseguindo. É o benchmark. Ou seja, essa é a meta do fundo. A meta do fundo é chegar mais próximo cada vez mais deste indicador IRFM. O fundo está aí numa linha contínua. Então observe que desde 2013 a 2017 a rentabilidade dele está abaixo do objetivo que o fundo se propôs. Então essas características se devem ao fato da economia ou administração do fundo escolheu aí alguns locais para colocar aqueles 55% que não deu uma rentabilidade que fosse ideal para atingir para chegar próximo deste indicador que foi colocado como meta. Em muitos outros fundos o indicador é o próprio CDI. em alguns deles tem já uma meta um valor para poder ser atingido. Então é hora de você ler a lâmina ler o contrato daquele fundo que você escolheu para os seus objetivos sejam eles de curto médio ou longo prazo. E aí? Gostou desta série do fundo de investimentos? Fico feliz em poder ter te ajudado espero que agora você possa escolher o melhor fundo de acordo com o seu perfil. Claro deixando mais dois vídeos aqui para você convidando para que você se inscreva no canal e deixe os seus comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!